Catarina e Paulo estão quase a ser pais pela primeira vez. Uma gravidez saudável onde não faltou o ácido fólico. Durante esses três meses previamente à gravidez e depois durante a gravidez até que a idade gestacional recorda-se? Até aos quatro meses mais ou menos. Um reforço de vitamina B fundamental ao desenvolvimento também do feto. Tudo o que é a constituição do organismo, falando do seiro, depende das proteínas. Essas proteínas e principalmente os aminoácidos essenciais. O problema é que este suplemento é dado em doses excessivas. O recomendado pelas autoridades de saúde mundiais são 0,4 miligramas por dia, mas aos hospitais portugueses chegam comprimidos de 5. 12 vezes mais que a dose indicada. O mesmo acontece nas farmácias onde as grávidas haviam as receitas dos médicos de família. E percebeu a dosagem que estava a adquirir? Sinceramente não. Confiei no médico e naquilo que me estavam a dar. Uma sobredosagem durante a gravidez que pode afinal aumentar o risco de diabetes e obesidade nas crianças. Um indicador de alerta do estudo da Faculdade de Medicina do Porto. Às vezes há um bocadinho a noção de talvez quanto mais melhor e a questão é que pode não ser assim. No modelo animal mostrou induzir uma série de manifestações metabólicas que se parecem muito com a diabetes, que estão muito alinhadas com a diabetes tipo 2, que são aumento de peso, resistência à insulina. Não vamos de um momento para o outro deixar de fazer aço de fólico. O que devemos fazer é nas doses recomendadas, coisa que não está a acontecer. O estudo desenvolvido nos últimos 3 anos foi agora publicado no Jornal Internacional de Endocrinologia. Serve de alerta para os médicos de família procurarem alternativas no mercado e às farmacêuticas para que adaptem as linhas de produção às doses recomendadas.